Ixi Maria! Sabe quem é? Moço, vem cá! Moço, vem cá! Ora pois! Moço, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Tudo bem? Tudo bem! Você viu aqui a brincadeira que eu tô fazendo? Não! É o seguinte, eu queria uma pessoa pra participar dessa brincadeira. Chama o Sem Cabeça. A gente tem uma câmera ali e tem uma câmera aqui, certo? Aí eu preciso entreter alguém que vai ser você. Aí eu vou ficar falando um monte de coisa, assim, não sei o que lá. Aí a gente vai se cumprimentar. Me cumprimenta! 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 E a cabeça cai! Vou assustar assim e aí você se assusta desse jeito. Pode ser? Pode ser ou não pode? Já foi! Era isso. Já foi! Mas eu vou bem! Gostei de você! É boa! É muito boa! Legal demais! Foi bom! Gostei de você! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Vamos ver mais um! Moça! Para pois! Tá rolando um show do Raça Negra aqui agora? Daquela de... Me ajude a segurar... Olha a cara da menina! Essa barra que é negra! Você sabe a raça negra? Não sabe! A moça vendendo as quentinhas dela! E aí! Gostaram? Então não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal da RedeTV! Tá bom? Tchau!